Eu sou Charlie Watson. Eu faço 18 anos hoje. O Fusca está à venda? É seu feliz aniversário. Ai, meu Deus. O que você é? Você não tem ideia de onde ele veio? Nem desconfio. Uau. É o seguinte. As pessoas são terríveis com coisas que elas não compreendem. A partir de agora, você só pode aparecer para mim. Ah, tudo legal. Eu estou bem, obrigada. Há uma guerra no nosso planeta. Se não acharmos o fugitivo, a guerra chegará aqui. E aí, tem alguém que possa ajudar você? Tem família? Quem? Eu? Estão convocando um exército. Eu vi o que essas coisas realmente são. Bumblebee, só há um jeito de encerrar esta guerra. Você tem que proteger a Terra e seu povo. Acabem com ele! Reage a mim! É assim que vamos detê-los. Estamos juntos. E eu não vou a lugar nenhum. Meu Deus, estou muito ferrada. Olha, eu posso... Para você. Eu acho que temos uma guerra... E aí, eu vou pensar em mim. O Brasil. Eu acho que com ele aanneria de fazWhitág다가. Eu acho que tem essa guerra... Então eu acho que para mim me sentir. E você vai sentir a guerra. O Brasil. E aí, depois?